Nobre cavaleiro, nobre cavaleira, seja bem-vindo ao nosso episódio. Agora parei com a zoação, gente. Sejam bem-vindos ao nosso episódio. A gente vai falar hoje de mais uma competência socioemocional ou competência comportamental, ou como a gente chama de soft skills em conjunto com porta, esse projetinho lindo que a gente tem. Bora lá! Oi, Davi. Oi! E aí, galera? Nabote, Maclai e Estevam. Pensamento sistêmico é a nossa competência. Qual foi? O que está rolando? Cara, essas planilhas, a gente não está conseguindo colocá-las no sistema, entendeu? Fica travando, não atualiza. Complicado isso aí, hein? Caramba. Mas aí, o que a gente faz? Complicado por isso mesmo, eu não faço ideia. Então é melhor a gente trocar o sistema, né? Já que você, que é o cara pra intenção, não está entendendo, é melhor trocar o sistema. Não, não dá essa ideia, não. Pelo amor de Deus. O sistema está tudo tranquilo. Segura. Segura um ônibus. Agora eu vi que eu sou de aço. Então, galera, ponto importante aqui pra gente. Falaram duas coisas. Primeiro, que ele falou que ele não conseguia trocar o sistema quando eles iam subir a planilha. Quer dizer, que ele não sabia como fazer quando eles iam subir a planilha. Segundo, a gente falou uma palavrinha, que é a palavrinha sistêmica, sistema, que está muito relacionado com o nome que a gente viu lá no começo, que é pensamento sistêmico. Então, o que é um sistema, gente? O sistema é composto de entrada, processamento e saída. Nós somos exemplos de sistema. O mundo é um exemplo de sistema. Aplicativos podem ser o sistema, beleza? Então, o Windows, o iOS do Mac, o Uber, o que mais? Netflix são exemplos de sistemas também. E um outro ponto que não tem a ver com essa competência, mas tem a ver com responsabilidade. Ele é o cara do TI. Ele deveria ter a responsabilidade por isso. Fugindo da responsabilidade, ele não deveria. Bora seguir. Eu que não entendo muito desse negócio de tecnologia, não. Esse negócio de atualização aí é foda. É, mas é porque você trabalha no TI, né? Não é isso? Que é tecnologia de informação. Então, tem essa parte da tecnologia que é bem importante, relevante no seu trabalho. Olha só, pra vocês que não entendem muito, só explicar um negócio pra vocês. Tecnologia, ela tá sempre se atualizando. Você imagina o tempo e o dinheiro que eu ia gastar pra ficar me atualizando toda hora. Pô, amor de Deus. Seguindo um pouquinho, dois pontos aqui. Primeiro ponto que ele falou foi informação, né? Tecnologia da informação. Informação pode ser um tipo de entrada num sistema, tá? Então, você coloca uma informação ou um dado num sistema, você processa isso, sobe, por exemplo, pra nuvem num painel ou num dashboard, e depois a galera vai consumir aquelas informações que foram curadas ou analisadas num painel pra tomar decisões dentro da empresa. Isso é um exemplo. E o outro ponto que ele falou foi que a questão da atualização. Então, atualizar é importante quando a gente tá falando de sistema, porque um sistema pode ser dinâmico ou estático, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Bora lá. Tem no meu lado. É, mas é porque eu acho que, assim, você tem que acabar se atualizando em algum momento. Isso meio que é parte do seu trabalho, né? Você ganha um salário pra isso. Você, assim, não quero ser chata nem nada, mas... Calma aí. Quando eu me formei, não tava tudo tranquilo? Tudo não funcionava? Funcionava ou não funcionava? Não funcionava? Não sei, cara. Não sei quando é que você se formou, não sei onde é que você se formou, mas eu acho que tava. Tá, você tá falando desse negócio de formatura, formação, funciona, funciona, não funciona? Beleza. Mas quem tem da parada aqui sou eu, tá bom? Agora eu quero que vocês me expliquem. O que o Windows 10 faz que o 95 não faz, porra. Parou. Vamos lá. Cavaleiro e cavaleira. Qual é a diferença entre um dinâmico e um estático? Brincadeira, gente. Qual é a diferença entre o dinâmico e o estático, tá? Ele tá dando exemplo do Windows 95 e do Windows 10, tá? O Windows 95 até o Windows 10 teve uma evolução. Então ele é um sistema dinâmico. Ele evoluiu ou ele regrediu em algum ponto, tá? E um sistema estático, ele não tem mudança ao longo do tempo. E aí, vamos voltar um pouquinho. Eu falei que a gente tem uma questão de entrada, processamento e saída no sistema, tá? Falei o exemplo de informação. De a entrada da informação, processamento que você faz o painel e a saída é o painel que as pessoas estão consumindo aquela informação. Mas a gente tem outros tipos, tá? A gente pode ter sistemas biológicos, sistemas analógicos também, sistemas digitais, como a gente falou. O teu sistema pode ser dinâmico ou pode ser estático. Bora lá. Segue um pouquinho. Muita coisa. Aí você me quebra, Davi. Muita coisa. É tipo... Davi, tem um monte de coisa que mudou e tal, que vai acontecendo. Não adianta você só entender uma parte da coisa, sabe? Ô, tá querendo me ensinar agora. É isso que vocês estão querendo fazer? Não, imagina, Davi, longe de mim se me meter no seu trabalho, né? Mas assim, é que é uma coisa natural, né? Você tá aprendendo coisa nova e tal, atualização. Cara, é que nem celular, entendeu? Que nem telefone, você tem que ficar atualizando. Eu sei que a gente não gosta de atualizar, a gente nem atualiza, na verdade. A gente fica evitando, evitando, evitando. Mas uma hora chega uma notificação pedindo para atualizar, sem querer você clica, pô, atualizou. Você tá falando de aplicativo... Opa, 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 opa. Segura a produção, produção segura. Falou de atualização. A gente tá remetendo aquilo do sistema dinâmico e estático. E aí eu vou dar um exemplo de um sistema aqui que teve uma atualização ao longo do tempo em um sistema biológico. A Terra, por exemplo. Vocês concordam que a Terra, na época, ela tinha seres inteligentes, que eram dinossauros. Pra agora, que ela tem seres que não são inteligentes, que são os seres humanos. Teve uma atualização? Tô brincando, tá, gente? Teve, certo? Então é um sistema dinâmico, tá? E um sistema estático, ele tá parado em um determinado ponto e ele não vai sofrer alteração em cima daquilo ali. É, mais um pouquinho, depois eu dou o spoiler da parte explícita aqui. Vamos lá. Você dá, por exemplo, de um aplicativo? Nossa, eu tenho tantos pra dizer. Por exemplo, o Waze. Quando você tá atrasado e tá com trânsito, você tem que ligar o Waze pra saber o melhor caminho. Eu uso muito. Aí é foda. Você viu me passar o Waze? Um cara que trabalhou 10 anos no táxi, que conhece a rua como ninguém. Você quer me falar de Waze, que é um aplicativinho que me fala o que é esquerda e o que é direita? Pelo amor de Deus. Na Bote também não usou máscara e achou que... A pandemia era... A pandemia era... A pandemia era... Não tem. Quer saber? Quer saber o negócio? Hoje esse negócio de tecnologia tá acabando com isso aqui, ó. Contato, olho no olho. Tá tudo é tecnologia, tecnologia. Aí tudo segurança. Ah, não sei o quê. Ó as câmeras. Olha essas câmeras. Segura, segura, segura. Provavelmente você já ouviu a sua mãe falando uma coisa parecida assim. Garoto, larga esse videogame e vai jogar com seus amigos na rua. Certo? É, olho no olho. É o argumento que o Nabote tá falando. Mas as coisas não são exclusivas. Elas são complementares. Então você pode fazer as duas coisas e a gente tem tecnologia que tá evoluindo pra você poder fazer as coisas junto. Um exemplo de AR, VR e outras tecnologias. Ou seja, sistemas novos que estão sendo colocados enquanto outros sistemas morrem também. Pode seguir. Pra quem usa esse tanto de câmera? Olha, ninguém confia no Gilberto, aquele trabalhador que sai de casa desde 5 da manhã pra chegar aqui pra cuidar da cancela? O cara trabalha bem. Não, o seu Gilberto é maravilhoso, ele. Mas assim, não é uma questão de confiança, é uma questão de segurança. Mais segurança, né? Segurança tá aqui, ó, minha galera. Ó a segurança aqui, ó. Ó a segurança. Por que você tá apontando pro seu próprio olho? Segurança, é atento. Visão de águia. Isso é segurança. Ó, tô todo na segurança. Olha, Davi, eu te entendo. De verdade, eu entendo. Eu tenho pai, eu tenho avô. Eu sei que é difícil. A tecnologia passa muito depressa. Se a gente não pegar, uns... Perde tudo. Eu sei, cara. Mas ó, tem tanta coisa boa que a tecnologia traz. Pedir uma comida, por exemplo, é muito mais fácil. Hoje em dia, um cliquezinho na tela resolve. Mas que tela? Vocês querem que eu ensine vocês como é que pede comida? A rapidez, a eficiência? Eu não preciso disso, não. Isso aí é um telefone fixo? É. Eu comprei na praça aqui. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá, tem outras cores. Eu não sabia nem de escala. Eu não tô com essa panhão aqui. Tá falando ocupado, calma aí. Oi, moça, do restaurante. Tá pedindo comida. Do dia. Ah, você já lembrou de mim? Devem ter bina. Ah, meus filhos estão bem, graças a Deus. Qual é essa intimidade? Que bom ter seres humanos atendendo a... Vamos ver o que o Nabote vai pedir. Eu gostaria de uma lasanha de estrogonofe de frango. Segura. Segura. Vamos lá. Ele pediu uma lasanha de frango pro almoço dele pelo telefone e falou que a moça tinha bina. Provavelmente a moça não tinha bina, só ele é a única pessoa que liga pro restaurante ainda hoje em dia, né? A gente pede no iFood. Mas tem um ponto importante. Ele pediu comida. Essa comida vai entrar na barriga dele em algum momento e depois vai se transformar em energia. E vai ter uma outra coisa que vai sair dali também. Isso é um exemplo de um sistema biológico. Lembra que eu falei da entrada, processamento e saída? É exatamente isso. A entrada é a comida. Você processa isso no teu sistema digestório, ali na barriguinha do Nabote. E depois você tem uma saída. A saída é a energia pra você poder sobreviver como um sistema biológico precisa de energia. E a outra saída são partes do processamento que foram embora e que não serviram pra você, tá bom? E aí no caso dessa lasanha de estrogonófico não sei o que, essa parte dessa saída aí vai ser muito pesada, muito cheirosa aí. Vamos lá. Por favor, já até conhece, vocês me conhecem, sabe? Eu peço sempre. Um beijo, Denise. Deus abençoe também todos nós. Amém. Tchau, tchau. Feliz Natal. Viram como é que é? Ô, Davi, pelo amor de Deus. Olha, tá ficando muito feio pra você isso, tá? É até um pouco humilhante. Eu sei que a gente é um pouco cabeça dura, a gente é insistente e tal, mas a gente só quer te ajudar, a gente quer vocês se atualizando. E tem aquilo que a gente já falou antes, que isso é parte do seu trabalho, né? É. Ô, Davi, tá tão chato já, sabe? Toda empresa comenta que todo mundo entende mais tecnologia do que você. Você é o cara do TI. É, vocês têm razão também. Ah. O que será que o Davi vai fazer? Eu vou resolver isso, ó. Ó, vazar. Como assim? Você vai embora? Pois eu tô indo agora passar um fax e pedir minha demissão. Segura. Ah, mais uma vez. Então, vamos lá. Ele falou que ele ia passar um fax. Por que ele vai passar um fax? Porque ele comeu muito e precisa passar um fax? Ou ele vai passar um fax porque ele não quer se atualizar? Tá? É. Vamos lá. Parou a brincadeira. Davi, quando eu tenho fax? Nenhum desses fax funciona, Davi. Nem no segundo andar? Nenhum fax funciona lá no segundo andar. Você tem que mandar um e-mail pra se demitir. Deixa o que eu faço outro dia, que eu não vou... Capaz de eu mandar e-mail, pegar um vírus, ficar numa cama? Se eu ficar doente, eu ficar mal? Segura, segura, segura. A gente é uma faculdade de tecnologia, então vou trazer um spoiler aqui pra vocês, tá, gente? Vocês vão ver isso na faculdade de vocês também. E talvez aqui por mim. Vírus do e-mail não pega em ser humano. Beleza? Segue lá. Nada disso funciona. Aqui, ó. Gente, nosso episódio acabou. Acaba repentinamente assim, como todas as coisas boas da vida. E, infelizmente, é isso hoje. Beijo pra vocês. Foi um prazer.